Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de comprinhas fashion aqui no canal. A gente ficou aqui, ó, com um montinho de roupinhas que eu comprei aí pra nova estação, né, que a gente já está na estação aí, que é esse meio termo aí de outono-inverno, né. Comprei algumas coisas, comprei antes até, eu acho, de a gente chegar no outono, algumas coisas eu já comprei agora no outono, mas eu queria pegar alguns itens assim, ó, tipo blusinhas de, tipo, lãzinha, né, mais coloridas, eu queria sair um pouco daquele cinza, preto, então eu peguei bastante coisa colorida, alguns sapatos também diferentes, então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas. Então, comprei cartigazinho e eu comprei muito na promoção de Renner e Riachuelo, gente, comprei algumas coisas na Riachuelo, naquele, naquela metade ali, sabe, quando eles fazem promoção final de verão, início de coisas de inverno, outono-inverno? Então, comprei nessas promoções, assim, não vou mais lembrar preço, gente, que já faz tempinho que eu comprei essas coisas, então, assim, vou ficar devendo valores e talvez fotos mais, melhores, assim, dos produtos pra vocês, tá? Mas, né, deixa eu mostrar pra vocês os itens que eu comprei. Esse cartigão aqui foi da Riachuelo, ele é um cartigão um pouquinho mais alongado, ó, e eu queria cores, né, gente, então eu comprei nesse verde aqui, mais vibrante, assim, um verde natureza, comprei no tamanho M, e é bem roupinha, assim, de meia estação, né, ele não tem bolso, e o legal dele é que ele não desce reto, ele desce meio arredondado aqui nas laterais dele, ó. Então, esse aqui, tava precisando de um casaquinho, assim, pra meia estação e adquirir esse aqui. E fica lindo, né, gente, eu, pelo menos, gosto de usar, tipo, roupa preta, uma blusa preta e calça preta, e aí colocar algo colorido, assim, eu acho que fica muito bonito. Então, adquiri este. Aí, na... deixa eu ver se eu pego os da Riachuelo primeiro, né, gente? Comprei muita blusa na Renner. Ah, eu comprei brusinhas também, sem ser de lazinha, que eu esqueci de pegar, vou pegar lá pra mostrar pra vocês, da Riachuelo também, essas basiquinhas, né. Aí, de lazinha, eu tiro todas as etiquetas, gente, mas isso aqui não é 100% lã, né, vocês sabem, é viscose e poliamida, esses tecidos assim, né. Aí, eu comprei esse roxo aqui, eu achei muito bonito esse tom, olha só. Então, eu comprei esta blusa, também da Riachuelo, ó. E agora, eu vou lá ver as blusinhas mais basiquinhas, vou mostrar pra vocês também. Então, eu voltei, gente, comprei essas blusinhas, assim, ó, basiquinhas, né, que a gente usa por baixo, ou usa elas com calçadinhos. Eu gosto muito de ter esse tipo de blusinha, de manguinha comprida, porque eu acho que elas são muito, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, são muito práticas pra dias, assim, que não tá aquele frio extremo, mas tá mais fresquinho e a gente quer sair mais protegida, né. Então, eu gosto muito dessas basiquinhas, assim, ó. Aí, comprei essa outra, que aí é mais cengolinha. Peguei uns tonzinhos mais coloridos, também, né, um tonzinho neutro, aquela última. E essa daqui, mais laranjinha, ó. Uns tonzinhos, assim, mais telha, né, que eu amo também esses tons de telha. Eu acho que combina muito com o meu tom de pele, ó. Aí, na Riachuelo, foi isso. Aí, na Renner, eu achei umas blusas lindas demais, também nesse tecidinho, assim, que é tipo viscose, não sei o que mais, tipo lãzinha. Essa daqui, essa daqui saiu muito barata. Essa daqui eu lembro do valor, porque ela saiu 20 reais. E eu fiquei, assim, de 20 reais uma blusa na Renner. E ela saiu muito, muito barata. E aí, linda. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Aí, fica com aquela golinha aqui, né. É linda demais. Amei essa cor. É uma cor também que eu amo, esse laranja, assim. E essa blusa valeu muito a pena. Saiu super barata. E eu amei ela, toda detalhada, assim. É linda demais. Aí, peguei outras no mesmo estilo na Renner, ó. Com essa lãzinha. Mais uma blusinha verde. Esse é um verde um pouquinho diferente do outro que eu tinha ali. Né? Esse é um verde um pouco mais azulado. Ó, que lindo. Aí, uma mostarda. Ó, que linda essa cor. Também acho que combina muito. Fica muito bonito. Quando tiver mais frio, vocês vão me ver muito usando essas blusas em vídeo também. Eu acho que fica muito bonito no vídeo, essas blusas. Ó, igual aquela verde anterior que eu mostrei, só que nesse tom de rosa, ó. Rosa mais uva, né? Lindo, lindo, lindo. Muito linda. Então, essas aqui foram as blusas da Renner. Em promoção também. Foram valores, assim, de 40, 60, mais ou menos, que eu paguei. Aí, comprei também calça jeans na Renner. Essa daqui é aquelas mais... Acho que é a boot, né? Que tem a boca um pouquinho mais larguinha, ó. Que eu amo esse tipo de calça também. Principalmente pra usar no outono, no inverno. Esse jeans é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. E é da Marfino da Renner, tá? Ela tem uns detalhes no bolso também, que eu achei super bonito, ó. Então, é uma calça muito bonita. E tem essa boquinha um pouquinho maior, pra usar com bota agora no inverno. Não é aquela boca de sino, né? É realmente a boquinha perfeita pra usar com bota, assim. Acho ela muito bonita. Comprei também, mas ela tá lavando ali, gente. Uma skinny preta. Fazia tempo que eu não comprava calça skinny. E eu gosto de calça skinny no inverno. Ou pra criar uns ruquinhos mais despojados, assim. Então, eu gosto de calça skinny também. Mas eu vou ver se eu acho algo parecido e deixo a foto aí pra vocês verem. Só que eu acabei comprando um número maior, né? Eu visto... Atualmente, eu tô vestindo calça 42 e eu comprei uma 44. Porque eu achei, ah, skinny, eu quero uma mais folgadinha. Então, ela não ficou vestindo tão bem, assim, depois. Depois que eu usei, assim. Eu acabei não gostando tanto, mas tô usando, né? Acabei não trocando a calça. Mas, enfim. Vou usar, né? Ficou um pouquinho maior ali. Não ficou tão do jeito que eu esperava. Mas não fica caindo, nem nada pra usar tranquilamente. E aí, pra finalizar as compras de roupa. Eu comprei esse casaco aqui na Renner. Ele também tava com preço promocional. Esse aqui eu lembro o valor. Eu paguei 250 nele. E eu tava sem casacos, assim. Esses casacos mais pesados, pra frio. Porque eu acabei me desfazendo dos que eu tinha. Então, eles já estavam pequenos, assim. Eu acabei... De uns dois anos pra cá, eu acabei engordando mais. Então, minhas roupas acabaram cindo, né? Então, eu tive que... Tive que dar, assim. Fazer umas comprinhas novas de roupa. Principalmente de frio. E aí, eu tava sem casaco grande, assim. Casaco mais pesado. E adquiri esse aqui. Eu achei ele... Pro valor dele, 250. Eu achei ele bom, tá? É um casaco muito bom. Ele é um casaco mais estilo brazer, assim. Então, é um casaco que vou usar bastante. Não é um casaco longo, tá? Ele fica no quadril, assim. Um pouquinho acima do quadril. Então, é um casaco que dá pra usar, aí, perfeitamente no dia a dia. Eu não queria nada muito... Muito fashionista, né? Um casaco muito longo, nem nada. Eu queria um casaco pra mim poder bater mesmo, assim, no dia a dia. Eu consegui usar bastante ele. E esse foi o modelo que eu achei, assim, bem adequado, assim. Pro que eu queria, né? E agora... Deixa eu ver onde que tá aqui. As comprinhas de calçados, gente. Comprei alguns calçados e eu foquei em umas coisas diferentes. Eu queria uns sapatos mais diferentões, assim. Aí, eu comprei um mocassim tratorado. Olha só. Comprei nas lojas Torra. Esse aqui, gente, ele é 39. Só que eu sinto, assim, que ele fica machucando um pouquinho aqui atrás. Então, eu tenho que colocar algo aqui pra ele não ficar me pegando, né? Na loja eu experimentei e não ficou. Mas depois, no dia a dia, tô usando, aí a gente sente quando o calçado machuca. Mas eu achei que eu não ia conseguir usar um sapato, assim. Não ia se encaixar, assim, no meu estilo. Mas eu usei e eu amei ele. Achei lindo. E eu acho que eu vou querer outro. Mas no futuro, assim, nesse mesmo estilo, assim, talvez um pouco mais incrementado. Eu peguei esse aqui, que o tratorado dele não é tão alto. É um pouco mais, assim, segurei um pouco, né? Pra ver se eu ia realmente segurar ele, assim, no look, eu ia conseguir usar. E eu amei. Achei super bonito. Achei que combinou muito comigo, assim. Então, esse sapato aqui, eu adorei ele. E na Torra ele saiu barato. Se não me engano, ele saiu, tipo, no máximo 110 reais, assim. Não saiu mais que isso. Então, eu amei o meu mocassim tratorado. Aí, comprei... Na Marisa, eu tinha comprado dois tênis brancos. Só que eu comprei online. E vem uns tênis muito feios. E... Assim, eu comprei o tamanho 39, meu pé é grande. Só que quando eu cheguei aqui e fui colocá-lo, parecia que eu tava vestindo um 37, 38. Aí, eu tive que trocar. Aí, troquei por sapatilhas, porque não tinha tênis na loja física. Do meu tamanho e do modelo que eu queria. Então, comprei... Troquei por essa sapatilha. É da Moleka. Eu achei ela muito bonitinha. E troquei por uma preta também. E sapatilha, eu acho tranquilo, assim. Dá pra usar no inverno, tranquilamente, no verão. Não tem problemas. E aí, peguei essa preta da marca Nara Martins, ó. Um pretinho bem clássico, com um pês-ponto nela toda, né. Fica muito bonito esse tipo de calçado aqui. Aí, adquiri esses dois na Marisa. E na Renner, eu comprei uma sapatilha. Não sei se vocês viram que agora voltou a moda de sapatilhas, né, gente. E sapatilhas um pouco mais estruturadas, com mais detalhes, né. Então, eu achei essa aqui na Renner, eu achei ela muito bonita. Muito bonita mesmo. Achei ela bem diferente, assim. Ela tem todos os detalhes, assim, de metalzinho na volta dela. Tem essas tirinhas que passam em cima do peito do pé aqui. E ela é toda diferente, né, gente. Olha o bico dela, ó. Então, eu achei ela muito bonitinha. É super confortável pra usar. É toda de couro. E ela é da Satinata, a marca da Renner mesmo, ó. É lindinha demais essa sapatilha aqui. Fica bonitinha pra usar com saia, com calça. Dá pra te usar com muitas, muitas opções de roupa esse tipo de calçado. Então, eu acabei adquirindo ela. Eu acho que ela deve ter custado 140, mais ou menos. Acho, acho que foi isso. Não tenho... Essa daqui eu sei que ainda tá disponível no site, tá, gente? Essa sapatilha aqui. Então, foram essas, gente. Então, as comprinhas fashions aí para outono e inverno que eu acabei adquirindo. Espero que tenham gostado do vídeo. Me conta aí se tu já adquiriu algumas coisas para essa nova estação. Se tu gosta de renovar o roupeiro, assim, quando muda de estação. Eu gosto sempre de comprar alguma coisinha diferente, umas blusinhas. Que são as peças, assim, que a gente usa mais no dia a dia, né? E calçados também, algum calçado ou outro, assim, de inverno. E uma curiosidade que eu quero contar pra vocês. Uma coisa que eu acabei me desfazendo no último ano, que eu acabei não usando. Foram as botas de cano longo. Me contem se vocês gostam desse tipo de calçado. Porque eu peguei um pouquinho, assim, enjoei um pouco, eu acho, das botas de cano longo. E parei de usar, gente. Por enquanto, eu não estou usando. Acho que esse ano eu não vou comprar nenhuma bota de cano longo. Me contem aí se vocês usam, se vocês gostam. Se é um estilo de calçado aí que está no... Que está aí dentro dos looks de vocês, tá? Eu amava muito, gostava. Mas de um tempo pra cá, pra cá, acabei pegando um pouquinho de... Sei lá, um pouquinho de ranço. Não gosto mais de usar. Não sei até quanto tempo vai durar isso, né? Mas, por enquanto, não estou usando mais botas de cano longo. Tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Não esqueça de deixar seu like. É muito importante o like de vocês, tá? E também, se possível, compartilhe esse vídeo aí pra chegar em mais pessoas. Tá bom, gente? Então, por hoje, ficamos por aqui. Beijos e até a próxima.